Meu coração, meu coração, acerola por você Por isso fiz essa canção, pra você não me esquecer Meu coração, meu coração, acerola por você Por isso fiz essa canção, pra você não me esquecer Sei que muitas vezes falo errado, mas juro que em mim não é assim É que por você tá do meu lado, eu falo embolado, não desiste de mim É que muitas vezes tenho medo, de não estar no seu coração Mas eu sei que tudo isso é receio, então digo sem medo Te fiz essa canção, meu coração, meu coração, acerola por você Por isso fiz essa canção, pra você não me esquecer Meu coração, meu coração, acerola por você Por isso fiz essa canção, pra você não me esquecer